Ontem nós mostramos aqui, no nosso programa, o protesto bem-humorado de moradores do bairro Cardozo. Aliás, foi no Bande Minas, né? Foi no jornal Bande Minas. Olha lá, até cantaram parabéns. E aí, olha lá, tocaram festa de aniversário, confete, bolo, só aqui nesse país, meu, um buraco. Depois de seis meses esperando uma solução da Copasa, rapaz. Eles cantaram lá e comeram até bolo, olha lá. O duro é comer bolo perto de um cocô, um fedor danado. Essa placa da Copasa aí, olha. Essa placa da Copasa. Desculpe-nos o transtorno, estamos trabalhando com você. Essa placa é a maior vergonha na história, remanescendo nesse país. Aí, aí cabe a nós agora, eu sou um crítico construtivo dessa empresa, dessa Copasa. Se for lá agora, se eu chegar lá agora no estabelecimento da Copasa, vamos ver quantos funcionários têm trabalhando lá. Só que eles foram lá e fizeram o serviço. Como tem que fazer lá na rua, onde o irmão mora lá em contagem, como um carro caiu lá em contagem hoje por causa de problema de obra da Copasa. Ô Wagner, cabe a nós agora mostrarmos que eles foram aí e arrumaram. Mais ou menos, porque eu estou vendo aí que tem que esperar um tempo para poder acabar de fazer o asfalto. Pois é, Maracanã, você disse muito bem. O jornalismo da Band cobrou, mostrou, denunciou. Ontem os moradores compraram bolo, foguete, para a gente mostrar ao vivo no Brasil, gente. Mas aí acabou que não deu tempo. A gente mostrou no jornal Band Minas e o problema foi resolvido, Maracanã. Em partes, 90%, digamos assim, olha só, eles vieram tapar o buraco que estava aqui comemorando o aniversário de seis meses. E os profissionais da Copasa estavam trabalhando até agora há pouco, quando eu cheguei aqui. Mas vamos dizer o seguinte, Maracanã, 90% do problema foi resolvido, porque é falta a pavimentação. E os moradores estão agradecidos, mas agora a gente espera que a dona Copasa não possa demorar mais seis meses para fazer essa pequena pavimentação. Quem estava comigo aqui ontem, falou com a gente, é líder comunitário aqui do bairro, chega mais aqui, Marco Aurélio. É o Marco Aurélio. 90% podemos dizer para o Maracanã, para o Brasil Urgente, já está resolvido. Falta 10, né? Isso, boa tarde aí, né? Para todos que estão seguindo o Brasil Urgente, o meu amigo Marcos Maracanã. Sim, em parte sim, né? Valeu a pena, queremos agradecer à TV Band Minas, né? Pelo belíssimo trabalho, é só cobrar, né? Depois que comemorou o aniversário daquele, teve um bom resultado aí. Então, nós esperamos que não deixe a gente na mão, né? E hoje eu trouxe algo aqui para a gente concluir isso aí, Vá. Então, vamos lá, Marco Aurélio. Então, é isso, Maracanã. O pessoal agradecendo ao jornalismo da Band, que mostrou. É o Brasil Urgente, é o jornal Band Minas, é a força do jornalismo que dá resultado. E aí, deixa eu só pedir o garoto para dar licença aqui, meu querido. Tudo bem? Fica daqui do lado, só para eu mostrar aqui o pessoal agradecendo a você, viu, Maracanã? Esse foguete ali que ele vai soltar é agradecendo à dona Copasa, que fez essa obrigação que estava aqui. Às vezes, o buraco foi tapado, viu, Maracanã? Falta 10%, mas já está bom já. Só falta tirar a placa e fazer a pavimentação aqui. E os moradores estão na festa, Maracanã. Muito obrigado, obrigado. Não precisa nem soltar foguete não, por causa de barulho para cachorro, tadinho. Não, mas está bom. Olha lá. Ô, Wagner, pede para abrir aí, só para eu mostrar essa placa de novo. Mostra a placa de novo lá, olha lá. Quando a Copasa vai fazer um trabalho, aí ela tem que deixar daquele jeito ali, olha. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar com toda a responsabilidade. Eu quero que o engenheiro me chegue a chincha. Quero, eu quero. Eu quero que o engenheiro me chegue a chincha. Sabe o que eles fazem? Eles não confiam no trabalho deles. Eles falam assim, a gente tem que deixar daquele jeito ali, porque se der outro problema, nós temos que rasgar tudo de novo. Você não é confiar no trabalho deles. Olha lá, olha lá, aí fica isso aí, olha. Não sei quanto é. Ali agora chove. Vira uma lamaceira, vira um rucubaca danada. E eles para poder tampar esse buraco aí agora com asfalto, com massa de asfalto. Olha lá, olha lá o carro. Olha lá o carro. Acabei de falar. Ali vai arrebentar pneu, vai estourar tudo. Essa placa, eu tenho asco dessa placa de Copasa aí. Olha essa aí, olha. Tomara que esse programa chega para os engenheiros, tomara que esse programa chega para o governador, para os puxa-saco da Copasa. Tomara que chega mesmo, sabe? Tomara. Obrigado, obrigado. Ou, não tem encaminhamento não, gente. Esse povo está com um saco cheio de Copasa de CEMIG. Ou, outra coisa. Outra coisa. Você já percebeu o tanto de fila que está tendo na porta dos Correios? Você já percebeu o tanto de fila que está na porta dos Correios? Não tem nem 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 Obrigado.